Nós estamos felizes porque é um pleito nosso como conselheiro e participamos ativamente do controle social, principalmente o controle social toda a saúde, e qualificação e requalificação das pessoas. E com essa capacitação, nós vamos sair daqui com a bateria recarregada e com a disposição muito maior de levar aos demais o que aprendemos aqui. Muito bom esse custo de capacitação e uma prova que o Brasil ainda pode dar certo. Quando eu tenho vocês que se, em toda a garra, toda a dedicação, quase até um pouquinho mais daquilo foi determinado. Meus parabéns para vocês e parabéns a todas as pessoas que participaram do curso, ok? Ok, obrigada, Sr. Vivaldo.